O gráfico abaixo mostra a percentagem de adultos fumadores ao longo do tempo nos Estados Unidos. Assumindo que a tendência dos dados tem sido consistente desde 1945, usa o gráfico para estimar a percentagem de adultos americanos que fumavam em 1945. Vamos ver o que temos aqui. No eixo horizontal, dão-nos os anos desde 1965. Logo, este ponto aqui corresponde a zero anos desde 1965. Isto representa o ano de 1965. E parece ter um valor à volta dos... vamos estimar a olho... Parece ser à volta dos 42%, olhando-me apenas para o gráfico. Não se trata de um número exato. Com base neste gráfico, em 1965 fumavam à volta de 41% ou 42% dos americanos. E depois, 5 anos mais tarde, será 1970. 1970, 10 anos mais tarde, será 1975. E não nos dão informação sobre cada um dos anos de todo este período. Isto são apenas dados de anos a que, por acaso, tivemos acesso. Mas o que é claro é que parece que temos aqui uma relação linear negativa. E não seria difícil ajustar uma reta aqui. Vamos tentar fazer isso. Vou fazer a olho e tentar ajustar uma reta a estes dados. A nossa reta pode ser algo mais ou menos assim. Parece uma relação linear negativa bastante forte. Quando dizemos que é uma relação linear negativa, estamos a dizer que, à medida que o tempo avança, a percentagem de fumadores decresce. É isso que significa uma relação negativa. E o que é que nos estão a pedir? Querem estimar a percentagem de adultos que fumavam em 1945. Bem, 1945 estará para a esquerda do zero. E podemos observar que 1945 são 20 anos antes de 1965. Vamos ver se conseguimos representar isso. Portanto, 20 anos antes de 1965. Aqui seriam 5 anos antes de 1965, 10 anos, 15 anos, 20 anos antes de 1965. Então, podemos acrescentar aqui um menos 20. Anos desde 1965. Bem, aqui podemos ver como 20 anos antes de 1965. Aqui está representado o ano de 1945. E o que podemos fazer, de forma razoável, é continuar esta reta para a esquerda. Isso é-nos permitido, porque o enunciado diz que a tendência dos dados é consistente. A tendência tem sido consistente. Esta reta representa a tendência. Vamos continuar esta reta. Continuar para trás. Com o mesmo declive. Mais ou menos assim. Quero ter a certeza de que parece ter o mesmo declive. E podemos fazer a olho. Vamos ver. Há 20 anos, 1945, se prolongarmos, parece que havia 52% de população fumadora. Parece que estamos aqui nos 52%. Outra maneira de resolver o problema seria tentar calcular o declive. Digamos que o fazemos de 20 em 20 anos. Isso seria útil, porque queremos andar 20 anos para trás. Se formos 20 anos a partir deste ponto, aqui é 1965, avançamos 20 anos para o futuro. Isto são 10 anos e temos os 20 anos. Portanto, a variação horizontal são 20 anos. E qual é a variação na vertical? Parece que temos um decréscimo de um pouco mais de 10%. Parece ser um decréscimo de 11% ou 12%. Vamos dizer, menos 11%. Vamos ver se é consistente. Se avançarmos mais 20 anos, parece que, mais uma vez, temos um decréscimo de cerca de 10%. Parece ser aproximadamente 10%. Vou escrever desta forma. É aproximadamente um decréscimo de 10%. Com este TIL aqui, quero dizer aproximadamente menos 10%. Menos 10% em cada 20 anos. Portanto, se andarmos para trás 20 anos, vamos aumentar a percentagem em 10%. Isto vai para cima ou vai aumentar a percentagem em cerca de 10%. Se começamos nos 41% ou 42%, foi o que obtivemos a olho, devemos chegar aos 51% ou 52%. Então, a nossa estimativa da percentagem de adultos americanos que fumavam em 1945 será de 51% ou 52%. 52%. Independent Penal orcas A. .